A Praça da República, e ali na frente você vai ver o Palácio do Governo, que é aquele amarelo ali, viu pessoal, feito pelo Baobá, que é essa árvore aqui, a famosa árvore do Pequeno Príncipe, passa lá aí, a Barriguda. E lá é o Alto da Misericórdia, vamos passar lá, em geral linda. Aqui é a Igreja do Carmo, do século XVI, as casas coloridas, porque é correspondente ser entregue pela cor da casa. Ah, mas não se confunde, que tem casa que é da mesma cor. Não, mas a gente não é a rúga. Aqui é a Casa do Cató, o Sr. Valente, acho que vocês não passaram aqui 10 pessoas não. Aqui, essa casa é azul e branca. Ainda é dele? Tem. Mas quanto é essa igreja até, a total? Você tem um monte? Total, 22 igrejas e 11 capelas, mas é muito grana. Aqui, essa igreja está com o meu humor. Aqui, essa igreja está com arating. Está com a graça, e você vai rir. Aqui, essa igreja também, esse é o local de Bolsa, que não tem nada. Aqui, essa igreja também. O Rio de Janeiro está com o trabalho de Rio de Janeiro. Há um lugar de Rio de Janeiro. Aqui, essa igreja também tem que ter um lugar de beijo. A igreja também tem que ir ter um lugar de beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.